Autoriza o árbitro, mexe na bola a seleção brasileira Não começando a avançar no campo de terra Ao ver que tem força na perna pra chutar de fora da área O moleque não erra Jogando se sente na ligueira, escuta a plateia Te dando mais motivação, quem joga coração, essa é as ideias Fazendo acrobacias com a bola em curto espaço Com essa mercurial dona que eu marquei um golaço Só cruzaram pra mim, já dominei dando caneta Com esse facão bordado de lado é gol de letra Eu vou realizar meu sonho de ser jogador Representar favela, eu sou Didico e imperador Também sou sofredor, já senti essa dor Mas nada me abalha, eu sou muito mais sonhador Por isso eu vivo o sonho e são poucos que aguentam Suzona 10 e faixa e calçando a total 90 Em campo representa, sou xomei igual bruxo Não é que a gente ostenta, não é saber aproveitar o luxo Todo moleque quer ser jogador de futebol Brilhando em campo bem mais que o sol Todo moleque quer ser um artilheiro igual Zico Tribal chuto é gol, obrigado Jesus Cristo Todo moleque quer ser jogador de futebol Brilhando em campo bem mais que o sol Todo moleque quer ser um artilheiro igual Zico Tribal chuto é gol, obrigado Jesus Cristo Tribal chuto é gol, obrigado Jesus Cristo Obrigado Jesus Cristo Receba caraca! Sim! Aos brasileiros é a melhor do mundo pai Receba! Então a gente vai lá! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.